O Cristiano Ronaldo começou no banco, acho que foi uma decisão acertada do treinador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu não sigo os recordes, os recordes é que me sigo. Se repararem, aquilo que tenho vindo a fazer nos últimos anos é bater recorde atrás recorde. Seria um recorde bonito, sim, como todos os outros. E bater o recorde do nosso exébio seria ainda mais especial também. Mas não, sinceramente, não é algo que me tire o sono. Não vou deixar de comer a pensar que tenho que bater o recorde do exébio. Não, acho que ele nunca falou nada porque nunca teve nada em relação a ele ir embora. Muito pelo contrário, acho que ele sempre teve a nos ajudar, jogando ou não jogando. E como eu falei, ele é um exemplo, é o nosso capitão. E quando ele fala são coisas boas e a seleção está junto com ele, com certeza. Não sabia do comunicado, não tinha visto ainda. Mas isso é a força que estamos todos unidos. O Cristiano Ronaldo nunca é dispensável. O Cristiano Ronaldo tem um passado por trás dele, mas o Cristiano Ronaldo tem de ser parte da solução e não o problema. O Cristiano Ronaldo tem de perceber que hoje ele já não é o jogador decisivo que era e tem de jogar com o coletivo. José Schimann Dика Jornal